Ministério Márcio França apresenta um plano para reduzir o preço do bilhete aéreo reprodução Facebook. Márcio França, o ministro dos portos e aeroportos. Márcio França, disse que o governo federal pretende apresentar um programa vender passagens aéreas para o S200 dólares. Márcio França, aposentados, estudantes e funcionários públicos. O anúncio foi feito em entrevista ao jornal Correio Brasiliense. Segundo o ministro, o programa será destinado pessoas com salário de até R$ 6.800 dólares e a meta do projeto é ocupar lugares. Vagos em aviões. Que pode permitir compra de ingressos por US200 dólares. Ele disse que as pessoas que ajuste os requisitos do programa teriam o direito de comprar viagens por ano, duas viagens e voltas. Cada bilhete é a US200 dólares. O que estamos procurando é comprar a ociosidade dos espaços. As empresas brasileiras chegam na faixa de 30 milhões de passageiros. Cada um. Operando com 78% a 80% das vagas ocupadas. Outros 20% deixam vazios. Eu quero essas vagas para pessoas que não voam. Disse Márcio França. A França também enfatizou que a proposta não envolve subsidiar ingressos. Mas fazendo um acordo com as companhias aéreas para vender o espaço ocioso em aeronaves. Com intermediação do governo. O ministro diz que acha que alguma companhia aérea é difícil de aceitar. O programa pode gerar a venda de até 15 milhões de ingressos por ano por US200 dólares cada. De acordo com os cálculos da pasta. O ministro disse que o plano é criado. Mas ainda precisa ser avaliado no governo. De acordo com ele. O presidente Lula pediu mais passageiros e aeroportos do país. Com mais voos de aviões de carreira.